Opa, opa, e aí pessoal, como que vocês estão? Eu acabei dormindo aqui, nossa, tava tomando um solzinho aqui, nesse calorzinho de menos 43 graus Calma aí, aí saí da cadeira, tava curtindo esse solzinho aqui, tomando refrigerante, nossa, ô vida boa Pera aí, pera aí que agora parou, porque hoje pessoal, o desafio é muito, mas muito especial Eu queria saber se vocês gostam de Mario, vocês gostam? Eu também gosto, pera aí, você disse que não gosta? Ah tá, você disse que gosta, né? E hoje pessoal, o desafio é quem constrói o melhor Mario em 10 segundos, 1 minuto e 5 minutos E para esse desafio, é claro que eu vou chamar o meu melhor amigo, ou pior inimigo, Betão do Pão E eu acho que ele deve estar dormindo agora, neste horário, mas pera, tá de dia, tá solzão, quer dizer, solzão nesse frio E eu vou chamar o Beto agora, porque eu preciso dele para esse desafio Eu acho que ele deve estar no quarto dele, deixa eu dar uma olhada Ó, aqui no quarto do Robin não tá, deixa eu ver No meu quarto, será que ele tá? Não, no meu quarto aqui não tá não, tá minha coroa aqui Só pode estar no quarto dele, né? O que ele estaria fazendo no meu quarto ou no quarto do Robin? Pera, eu tô vendo aqui na janela, ele tá mexendo num pão O que será que ele tá fazendo? Pera, ele tá em cima do pão? Por que ele tá em cima do pão? Ele tá louco? Ele tá maluco? Beto, 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 Beto Ô, de casa, ô de casa, tem alguém? Ai, 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 ai Ah, não, esse Beto tá maluco, ele tampou a porta Ô, Beto, você abre isso aqui agora Você tem que abrir isso aqui agora, Beto Porque hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial, Beto Davi, você invadiu meu quarto Beto, tecnicamente eu invadi, mas é por um bom motivo Bom motivo? Sabe, eu tenho um bom motivo pra te expulsar daqui Qual, Beto? Me diga um aí Você não viu o que eu tô fazendo aqui, não? Não Eu não entendi nada Eu tô aqui, Davi, fazendo tratamento especial aqui Pra dar aquele gostinho especial pro pão Pra isso eu preciso pisar aqui com os pés Pra deixar aquele gostinho especial Eu andei um pouquinho ali na lama E agora eu tô deixando sabor especial no pão Você tá maluco, Beto? Sai daí, você vai deixar o seu pão com chulé Davi, é claro que é brincadeira Esse pão é especialmente pra você Pode comer, Davi Ah não, Beto Beto, esse pão aqui pode ficar pra você Já que tá com cheirinho no seu pé Eu acho que você deve gostar Mas Beto, parou 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 tudo Tô parado Tá parado? Ó, mas não é pra parar de respirar não Nem de piscar Me desculpa, Beto Eu sei que eu te lembrei disso Mas tá bom Olha só, Beto Ô, Beto, respira, Beto Respira Mas você mandou ficar parado Não, não era pra parar exatamente tudo É só o seu corpo ficar parado Olha no fundo dos meus olhos, Beto Ô, Beto, você gosta daquele jogo mais famoso de todos? Mário? Eu adoro, mas depende Tem vários Qual você tá falando? Olha Eu tô falando do encanador Não, não, Davi Eu tô falando de qual dos jogos do Mário você tá falando? Tem vários Ô, Beto É claro que tem vários jogos Mas tem só um Mário Não tem vários Mários Isso é claro Mas por que você tá me perguntando isso No meio do dia Que eu tava de boa? Porque hoje, Beto O desafio é quem constrói o melhor Mário E eu tenho certeza que eu sou o melhor de todos E você vai perder esse desafio Davi, sério? Você tá falando com o Betão Delapone Ô, Beto Sabe com quem você tá falando? Davi? O melhor construtor da família Arqueira Falei Ah, é? Então, dá só uma olhada Pera aqui, Davi Em cinco segundos eu faço o melhor Mário de todos Pera aí, cinco segundos Ó, eu vou dar cinco segundos pra você, hein Um Então Então pode contar Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, calma Vai, conta agora Vai, conta Quatro Quatro e meio Quatro vírgula e meio Quatro vírgula e meio Pera, quatro e meio Não Quatro vírgula oitenta e nove Quatro vírgula noventa e oito Quatro vírgula Cinco Cinco, Beto Cinco Agora cinco Posso abrir? Eu já terminei Pode entrar Eu fiz esse Mário incrível Beto, o que que é isso aqui, Beto? Isso aqui é um Nossa, isso aqui ficou perfeito Nossa Beto Como que você conseguiu? Beto Fala sério A habilidade artística é outro nível Isso aqui Isso aqui ficou impecável Eu não sei Eu não sei dizer Os detalhes Não, mas deixa eu Deixa eu dar uma olhada Por baixo A cabeça do Mário fica estranha, Beto Mas Olha pra esses dentes lindos Isso aqui, Beto Isso aqui é um desenho, Beto Hoje a gente não vai desenhar O desafio não é de desenho O desafio é de construção Entendi Mas pode deixar comigo Que eu sou o mestre da construção Você por acaso Consegue construir o Mário, Davi? Eu acho que não vai conseguir não Ô, Beto Olha só Eu sei que você é bom de desenho Mas agora vamos ver se é de construção Nossa, mas Ficou perfeito Mas, Beto Eu sou bom de construção Eu sou bom de tudo Eu não quero ver Quero ver Mas O que é isso aqui Que eu tô enxergando agora? É, Beto Bem, eu sei que ficou meio Me churuca Mas esse aqui É o lugar onde vai acontecer A maior batalha De todos os tempos Entendi Então aqui tem o lado Do Betão do Pão E o lado do Rei Davi Exatamente, Beto Do seu lado tem o patinho Que representa o Betão do Pão E do outro lado tem a coroa Que representa o Rei Davi Nós temos 10 segundos 1 minuto E 5 minutos Para construir o melhor Mário de todos Ganha quem fizer a melhor construção do Mário Dentro dos tempos Comenta agora quem você acha que vai ganhar Time do Pão Ou time da coroa E deixa o like e se inscreve Se você gosta de beber água Porque se você não gosta de beber água Não é possível Como que você tá vivo? Clica no gostei e se inscreve Todo mundo que gosta de beber água Betão do Pão Você já está preparado? Eu estou mais preparado Que o preparado normal Que isso, Beto Mas essa é a minha frase Isso não importa Mas agora A gente tem 10 segundos Para construir o Mário Não vai ser um Mário muito bom Porque 10 segundos É muito pouco tempo Então Desejem boa sorte pra mim E pro Betão do Pão Boa sorte pra mim, Davi Beto 3, 2, 1 Tá valendo o tempo Não Não, isso é injusto Calma Eu nem pensei em nada Nem eu pensei em nada Calma Calma, calma 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 Não, acabou o tempo Calma, calma 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 o tempo Deixa eu colocar só mais 2 blocos Vai Ô Beto, deixa eu pelo menos Só terminar a cabeça Então vai 2 blocos 1, 2 1, 2 Calma O Mário não pode ficar sem olho Pronto É Vai, mais um Calma, calma Parou, 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 parou 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 seu ladrãozinho Parei, parei E agora, a gente vai ter que analisar Que coisa horrorosa O meu ficou terrível A gente vai ter que analisar a construção do outro O meu ficou terrível, Beto Beto, você não vai querer ver isso aqui não Eu não sei se eu quero ver mesmo Vem logo, vem logo, Beto Será que ficou muito feio? Ficou horrível Ó, pelo menos, ó Que que é isso? Eu fiz aqui, ó A botinha do Mário Eu fiz O macacão aqui E eu deixei o vermelho Porque a cabeça do Mário é vermelha, né? E eu fiz a cabeça e o olho Davi, Davi Vamos ser bem honestos Se uma pessoa olhasse pra isso aqui E não soubesse o que é Seria tudo Menos o Mário É, Beto, mas 10 segundos é pouco tempo, né? Você sabe Eu queria construir algo incrível Mas só que 10 segundos não dá Eu tava com medo da sua construção Mas agora, pelo menos, eu tô me sentindo até um pouco melhor Porque, realmente A sua não ficou muito boa Mas se prepara pra ver a minha Que tá horrorosa O Beto tá falando aí O Beto tá falando Quero ver a construção dele Beto, o que que é isso aqui, Beto? Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu tentar recifrar, ó Calma aí Pera, eu não tô entendendo Você quer passar uma língua? Então, Davi Eu confundi tudo Aqui era pra ser A língua do Mário Os dentes O bigode dele E o olho Mas tá vendo como ficou tudo perdido aqui? Beto, eu não tô acreditando Eu sou uma mula Eu tava... Agora você fez eu parar pra pensar Uma coisa que vai me ajudar No próximo desafio Que vai ser um minuto Eu tava esquecendo do bigode do Mário Se eu deixasse um bigode aqui Pelo menos eu já ia ganhar Bastante pontos aí Mas... Nossa, se tivesse eu ganhava É, Beto Só que eu não deixei Eu tava pensando no Mário sem bigode O que que é isso? Quem vence? Essa aqui eu acho que eu perdi, Davi Porque a minha Não significa nada Parece um monte de bloco jogado Eu não faço ideia Mas Beto, calma Que agora vamos parar o 1 minuto Betão do pão Agora vai começar o desafio de 1 minuto E eu já estou preparado Eu já tenho em mente o que eu posso construir Tô pensando aqui E você, Beto? Já tá preparado? Estou mais preparado Que o preparado Dá bom, Davi Parei, parei Preparado normal Sou eu, hein, Beto 3, 2, 1 E tá valendo o desafio Calma, calma, calma Não, não, não Para, para, para Parei, parei o tempo O que foi? Parou, parou, parou Começa a contar de novo Porque eu não estava tão preparado assim E é porque eu me confundi aqui Peguei o bloco errado no começo Beto, Beto Tô falando, ó 3, agora é a última vez, hein Última chance 3, 2, 1 Tá valendo Meu Deus, é quanto tempo mesmo? É 1 minuto Nossa, já errei uma coisa tão importante Deixa eu pensar Calma aí Ah, já sei o que eu posso fazer Beto, já tá acabando o tempo, Beto Não, mas isso não vale É... Calma, calma Boa Ah, acabou, acabou Acabou pra mim Ah, não 40 segundos, 40 segundos Ah, não Mentira Tô falando sério Opa, já sei Nossa Nossa, vai ficar bom, vai ficar bom Calmou Calmou, calmou, calmou Para, para Ô, Beto Acabou o tempo Não acabou, não? Não acabou, não Não acabou, não Meu Deus, tá horrível Aí Faz Calma, calma, calma Eu não posso falar Eu não posso revelar meus pontos Cara, como que não acabou o tempo? Acabou, Davi Não acabou, Beto Eu não sei quantos segundos tem Porque eu não quero olhar pro relógio Olha, talvez tenha dado problema no contador aí Ô, Beto, deixa eu olhar 5 segundos 1 Não, não, não Meu Deus, ficou horrível E agora? Acabou o tempo Ih, eu errei a pose Eu ia fazer outra coisa Ah, tá bom Fazer o quê? Até que, ó Ficou bom O problema é que, Beto O chapéu É que eu fiz o M do chapéu E ficou meio torto O meu, Davi O meu ficou muito engraçado Sério Eu acho que eu mereço Só porque o meu ficou engraçado O meu ficou legal Vai Vamos começar pelo seu, Davi Porque aí você já tá vendo Se eu ator tempo Deixa eu dar uma olhada Ah, não Vou embora, vou embora Eu vou embora Ficou, ficou Ficou maneiro, Beto O problema é o chapéu Que tem o M ali Ficou torto Eu fui humilhado O cara se dedicou, hein Você focou em fazer o rosto do Mário Você foi inteligente Só faltou deixar o M no meio Mas ficou interessante Mas, Davi Dava pra fazer mais coisa em 1 minuto, hein Não, Beto 1 minuto é muito pouco tempo também, Beto Quer dizer Não é muito não É pouco tempo É pouco tempo Não é muito É pouco tempo Entendi Eu vou dar uma ajuda aqui Vai Deixa eu arrumar umas coisas aqui, então Vamos lá Parou, 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 Beto Isso aqui é a minha construção Agora eu quero ver a sua Rapaz Ficou brincando, Davi Mas Cresceu o bigode do Mário, hein Ficou uma barba gigante, Davi É o Papai Noel Mas Agora se prepara pra conhecer O meu Betão do Pão Ô louco Calma aí Calma aí Deixa eu dar uma ajustada aqui no meu Mário, né Porque o Beto já acabou com o meu Mário Vou deixar ele de volta com o bigode Tá tudo errado Calma aí, calma aí Calma aí, Beto Como que era o bigode? Como que era o bigode? Eu acho que eu não lembro Meu Acho que era Acho que era assim Calma aí, calma aí Ah, eu não lembro, Davi Era tipo assim Era tipo isso Era tipo isso aí, Davi É isso aí, ó Isso aí Mas olha só Beto, ficou legal o seu Mário, hein Porque o que eu gostei do seu Mário É a perninha aqui que ficou levantada Mas seria da hora Se fosse tipo Deixa eu pensar aqui Hum, tive uma ideia Colocasse uma cabeça aqui em cima, Beto Aqui, ó Você viu o bigode dele? Ficou Ficou bom, né Parece que Não, Davi É que sabe o que era pra ser? Fala aí, fala aí Eu, como não sou um bom artista Eu confundi Era pra ser isso aqui, ó Deixa eu arrumar só pra você ter noção Não, não, não Pode arrumar, não Não, não, não Mas isso aqui não tá valendo, não Era pra ser um pulo Era pra ser ele pulando Só que eu me perdi Esqueci Que eu ia fazer isso Era pra ser algo tipo assim, Davi, ó Ah, entendi Nossa, ainda bem que você não fez, Beto Ainda bem que você não fez Aqui quebrou a perna dele Calma aí, calma aí Ele virou Deixa eu ajudar aqui, ó Aê Aí, ó Agora essa é a minha verdadeira construção Obrigado, nota 10 Nossa, que bigodudo, hein, Beto Ó, não sei qual ficou melhor Porque eu mei essa cabeça Eu gostei do seu Mas, Beto Agora vamos pra um que vai decidir mesmo Porque é bastante tempo Agora não é muito pouco tempo Não é pouco tempo É bastante tempo Cinco minutos Eu acho que dá pra construir um Mário Perfeito Dá pra fazer Que nem aquele desenho que você tinha feito, hein, Beto Eu vou construir um jogo inteiro aqui, Davi Pode deixar comigo Betão do Pão Agora você está preparado para o maior desafio de sua vida? Eu estou até falando mais lento Cinco minutos é muito tempo É muito tempo, Beto E por isso eu já estou preparado Então pode começar Quer saber, Davi? Pode começar Conta aí Três, dois, um Tá valendo já Agora temos cinco minutos Pra... Cinco minutos pra... Pra gente construir uma área, né, Beto? Você está louco? Você já está esquecendo? Eu já estou esquecido, Davi Só por isso o Beto já não merece ganhar E opa, a gente tinha esquecido de uma grama aqui Eu vou pegar uma grama aqui, Beto É lógico que eu estava brincando É porque eu estou tão concentrado na construção Que eu me perdi na minha fala, Davi Só que você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui Dessa vez é tanto tempo Se eu fiz o Mario em um minuto Eu vou passar do limite aqui Ô, Beto Eu vou fazer esse Mario aqui em uma hora Estou brincando Eu vou terminar ele em cinco minutos Não pode passar do tempo, hein, Beto? Não pode passar do tempo Claro, claro Ih, esse claro aí está meio estranho Eu acho que você vai passar do tempo Isso aí é roubar Eu vou fazer, Davi Eu vou fazer o verdadeiro Mario Vou fazer ele consertando um cano de pia aqui O Mario encanador de verdade, rapaz Ih, calma aí Como assim, Beto? Consertando um cano de pia Então Não é o Mario encanador, rapaz Vai ser o verdadeiro encanador esse Mario aqui O meu Mario, Beto Ele vai ser enorme Eu estou com medo até de passar aqui do planeta Calma aí Está ficando muito feio Não era para ser feio desse jeito O que dá medo é que tem bastante tempo Aí a gente fica tranquilo Só que não pode ficar tranquilo Mas será que isso aqui faz sentido? Um, dois, três Um, dois, três Eu quero fazer milimetricamente perfeito, né, Beto? Calma aí, deixa eu parar para pensar Deixa eu olhar o meu personagem Um, dois, três, quatro Até oito Até oito Então, calma aí Eu vou mudar, Beto Eu quero fazer o Mario Que nem o personagem do Minecraft Como assim? Você estava fazendo ele como? Opa, beleza Eu estou fazendo ele Tipo o meu personagem aqui Todo quadradão Entendo Ô, sério Está ficando bem grande a construção aqui Vai ficar muito fera Eu espero que dê certo Mas olhando de trás está horrível Beto Só a calça do Mario já foi quase Esse paredão gigante aqui de quartz Nossa Meu, vai ficar muito da hora Como que está a sua construção aí? Eu estou na calça ainda, do Mario É Dá um pouco de medo A gente começa a construir Dá um pouco de medo Eu acho que o rosto diz tudo Sobre a construção Se o rosto ficar legal Não importa nada Meu, eu estou com medo Porque eu estou fazendo uma construção gigante Eu estou com medo de não dar tempo É muito tempo Mas também é pouco tempo Você consegue me falar Quanto tempo tem aí? Deixa eu dar uma olhada, Beto Dois minutos É o quê? O quê? Meu, eu só estou na calça ainda Eu estou chocado Calma, calma Aqui eu vou ter que parar de fazer de dois blocos Agora eu vou fazer de um bloco só Fomos enganados, Davi A gente acreditou Seria possível fazer tudo Ó, Beto Eu acho que se não der tempo A gente pode A gente pode fazer uma coisa Olha só Um trato aí Ó Já está mudando as regras Do próprio desafio Então, né, Beto É que, tipo Você tem que entender também Não tem que entender nada O que eu não posso falar agora Nossa, já passou Toda a parte da camisa do Mario Meu Deus Que calça gigante Mas é um macacão também Que o Mario usa, né? Eu não lembro Eu não lembro Eu estou com muito medo Eu estou com medo Do tempo acabar Vai acabar agora Vai acabar agora Certeza Meu, calma Eu acho que era aqui Eu não lembro Alguém me ajuda Nossa Davi, eu estou perdido Eu estou perdido E agora é meu fim Socorro Eu preciso de ajuda, Beto Calma, calma Era assim, né? Que eu estou tentando fazer Era assim? Nossa Que coisa feia Olha aqui em cima, Beto Na verdade, não olha aqui não Porque você vai ganhar Você não pode ganhar Você não olha para a minha construção também não Você não pode saber a minha construção não, Beto Calma aí Eu fiz uma construção muito grande Olha, Beto Eu estou com medo de acabar Olhando sem querer para a sua construção Mas me desculpa se eu acabar Porque a minha construção está tão grande Tão grande Meu Quais? É 57 segundos Ah, acabou Acabou para a gente Olha, eu tenho que ganhar um tempo esse aqui, Beto Porque eu não consegui fazer o Mario com o braço Quanto tempo tem? 50 segundos Ah, não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Meu, eu fiz um olhado Eu fiz um olhado Vai ficar com 3 blocos de olho Não, não, não Como assim? Como assim? Como assim? Não, não, não Não, acho que não pode Não, não, não Não, não, não Eu não autorizo Boa Nossa, agora está ficando bom Agora que está começando assim Ah, fica bom, meu Mario Ah, vai acabar o tempo agora Certeza Ô, Beto Olha só Pelo menos se for um Mario sem braço Acho que já está bom Pelo menos se o Mario não tivesse braços Não Isso aqui parece um chapéu de construtor Não, calma aí, calma aí, calma aí Não, ficou terrível Ficou pior ainda Não, 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 não Para Para, Mario Para, Mario Você tem que ficar bom, Mario Calma Não Nossa, isso aqui está muito feio Boa Agora sim Nossa, acabou o tempo Ah, não Vai, só vou colocar mais um bloco Pronto Não, Beto, calma aí, calma aí, ó Você pode pelo menos me ajudar nessa aí Me dar um desconto Deixar eu Eu colocar o braço no Mario Coitado Ele só precisa de um braço Tá, tá Coloca um braço Deixa eu ver o que eu posso adicionar aqui então Para me ajudar também, vai Ó, então, ó Então, ó Para ajudar a gente, Beto Eu vou adicionar só mais um minuto para a gente, tá bom? Não, não, não Trinta segundos Calma aí Mas não dá para construir um braço em trinta segundos, Beto Que isso? Mas vai construir que braço também? É um braço enorme, velho É o braço do Mario Não, 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 trinta segundos, Davi Ó, já está construindo, Beto Me desculpe aí Ó, trinta segundos então Então Você não vale nada, hein, Davi Trinta segundos valendo Nossa, está valendo então Está valendo tempo Ai, vai ser um bracinho Nossa, mas nem consegui fazer o que eu queria Calma aí, Beto Eu não consigo nem te ouvir, Beto Porque eu estou tão concentrado Que eu não consigo nem te ouvir Eu não consigo nem falar Não consegue me ouvir Eu não consigo expulsar, Beto Nenhuma reação, dois segundos Eu não consigo colocar Ah, está subindo o bloco Calma, calma, calma Não, não pode acabar o tempo agora também Terminei 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 Não O braço ficou muito curto Acabem Engrossa, engrossa esse braço Engrossa esse braço Engrossa esse braço, Davi Engrossa esse braço Engrossa Ah, está feito Terminei, minha Chega Ué Pera aí, acabou o tempo e não me avisou Ó, mas Ah, mas está bom, tá Chega, chega A gente roubou Só uma coisa, só uma coisa Já que a gente roubou, já pode roubar Então, tá bom, pronto, acabou Fiz nada Meu Deus, o braço do Mário Ficou muito grande, Beto Vamos começar, Davi Pelo seu Vai, vai, desce Não olha o meu não Que eu não vou olhar o seu Ó, já vamos Vou começar pela sua, Davi Eu não sei se eu estou preparado Para olhar a sua Beto, olha a minha construção Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vem cá, Beto Vem cá Vem cá, porque é muito grande, Beto Vem cá, você vai ter que voar Ih, rapaz Eu vou ter que voar Eu vou até quebrar aqui Para a gente enxergar direito Ah, não Está brincando, Davi Você ficou cinco minutos Para construir esse mar imenso É, Beto Pelo menos ele é gigante Vai estar lá dos lados Ele é fino Ah, sabia O segredo foi revelado Ele é fino Que nem uma folha de papel Ô, Beto Olha aqui do lado Aqui atrás Ó, eu estava fazendo de dois Nossa Calma aí Calma aí Que eu estou com alergia de Mário, Beto Hoje A construção, Davi Ela ainda dá gripe Não, não Realmente Está desaprovada Vou fazer um X nesse bigode aqui Ô, Beto Você tem que concordar Que ficou bom Não, não Vai Eu tenho que falar Eu achei legalzinho Achei legalzinho Baneirinha Vai, bonitinha Tentou, tentou Mas não é possível Que você jogou cinco minutos Nessa construção, Davi Tentou fazer o Mário imenso também, né Fazer o M aqui Mas peraí Isso aqui não é o M, não Isso aqui já virou Xadrez Olha o M do Mário, Beto O que aconteceu? É o Mário da corrida? É o Mário Kart É o Super Mário Kart Beto, eu já estava olhando sem querer Esse desafio Nem estava vendo mais Se eu não quero saber Eu quero ver o seu Dza Calma aí Deixa eu arrumar um bloco aqui só Eu vou tirar esse bloco daqui A gente vai até colocar um óculos Calma aí O que que é isso aqui? Isso aqui, Beto Já até está me deixando cego De tanta beleza, Beto Peraí Olha o tamanho da bochecha do Mário Agora que eu percebi Só bocheche mesmo Ô, Beto Que bochecha Calma aí Deixa eu arrumar aqui Acho que tinha que diminuir, né Davi? Não aumentar Calma aí, calma aí Meu Deus Nossa, está brincando comigo Vai, vai, vai Parou, parou Vamos deixar do jeito aí que estava Ô, Beto O que que é isso aqui? Calma aí, ó Nossa, esse Mário Está me deixando Está me deixando com gripe também, Beto Ô, Davi Mas vai, parou Aqui do lado tem o Luigi Aqui, ó Eu tentei fazer um cogumelo Mas ficou parecendo mais com o Toad E aqui era para ser um cano Saindo uma estrela Ô, Beto Meu Pode ser que é uma estrela, Beto? Ó, ficou firme Mas também não é para ofender, né Davi? Parece uma seta, Beto Isso aqui Mas eu gostei, Beto O seu ficou perfeito O Luigi, meu Peraí Esse Jabel ficou grande, né? Ah, ficou legal Ficou, Beto O seu ficou muito massa, Beto O seu Nossa, mano Eu estou Eu estou até Bochechando esse Mário Eu não vou aguentar Não, não Agora eu Tá, eu brinquei, Davi A minha construção verdadeira Eu fiz aqui atrás Espera aí Ok Eu vou mostrar ela aqui A verdadeira Estava aqui esse tempo todo Nossa, o Beto Já está demorando muito tempo Eu quero ver o que ele está fazendo Ô, Beto O que você está aprontando aí? Eu terminei, Davi Olha a construção que eu fiz Beto Você fez a construção mais perfida de todas Olha só Essa aqui é a frente Essa aqui é o lado Esse aqui, ó É o outro lado Nossa, Beto Essa construção realmente ficou perfeita Obrigado Esse é o Mário mais realista de todos Esse eu fiz em 200 minutos Depois dessa eu vou até embora